Você tem filhos ou crianças no seu grupo entre 5 a 6 anos e não sabe quais jogos escolher para eles? Vem comigo conferir aqui nesse Top Dice quais são os jogos que eu indico para crianças nessa faixa etária. Olá fãs de Bot Games, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não, em jogos de tabuleiro. Eu sou o Jack Bezerra e farei mais uma vez aqui um Top Dice em que eu faço uma lista, eu indico 6 jogos que são os 6 números do dado, do 1 até o 6, com um determinado critério. Aqui no caso eu vou indicar os 6 primeiros jogos que eu indicaria para crianças que tem entre 5 e 6 anos. Mas caso você seja assinante do canal, caso você acompanhe o canal, você deve perceber que eu já fiz um vídeo nesse sentido, mas eu fiz com a Nina, fiz com a minha filha. E eu pedi para que ela escolhesse quais eram os jogos favoritos dela nesse momento. Os jogos favoritos nossos vão alterando, vamos conhecendo mais jogos e a gente vai alterando. Então eu pedi para que ela escolhesse os 6 principais jogos. Se você não viu esse vídeo, você pode clicar no card que aparece aí na sua tela, que eu vou te levar lá para esse vídeo em que ela fez a escolha dos jogos. Nesse vídeo eu vou dizer quais são os jogos que eu indicaria para você, para você ter ou jogar com crianças nessa faixa etária. Vamos lá? Deu um aqui nesse top dice para O Cadê o Lobo. O Cadê o Lobo é um jogo de dois designers que eu gosto muito, o Marie e o Wilfred Ford, são dois franceses. E é um jogo bem legal na minha visão porque é basicamente um jogo da memória, mas com muito estilo. Ele tem um campo de flores, onde estão os animais e o verso deles são todos flores. Então os jogadores vão ter que pegar essas flores e virar essa pecinha para ver o que tem lá, que animal que tem. E o objetivo do jogo é você conseguir colocar todos os animais corretos dentro do celeiro. Então aqui tem vários celeiros e o telhado dele mostra quais são os animais que os jogadores devem colocar dentro desse celeiro. Porém nessas flores também tem a fichinha do lobo e cada vez que os jogadores viram a ficha do lobo, o lobo anda. Eles têm algumas formas de perder o jogo, mas só uma forma de ganhar. A forma de ganhar é você conseguir colocar os animais corretos dentro dos celeiros. Eles perdem caso o lobo chegue até o campo de flores antes que os jogadores consigam colocar os animais no celeiro. E se eles colocarem todos os animais no celeiro e fecharem todos eles, eles ainda podem perder caso eles tenham colocado os animais incorretos dentro do celeiro. Se eles colocarem animais a mais, se eles colocarem animais a menos, ou se colocarem algum animal incorreto. Meu número 1 nesse top dice é o Cadê o Lobo? E deu 2 aqui nesse top dice para o Rippo. O Rippo é um jogo que inclusive eu lancei review bem recentemente aqui no canal. É um jogo da linha Pocket da Paper Games, em que os jogadores montam uma piscina. Eles têm alguns tiles e montam na mesa uma piscina. E bem no meio da piscina, no número 7, está o Sr. Rippo. Os jogadores jogam 3 dados e eles têm que utilizar esses dados para poder alocar as boias que eles têm. O primeiro jogador a conseguir colocar todas as boias na piscina é o vencedor. Se eles utilizarem o número 7 para colocar uma boia, por exemplo, eles podem jogar novamente. Eles podem utilizar todos os 3 dados, somar todos os 3 para colocar uma única boia. Eles têm algumas decisões estratégicas a serem tomadas. E é isso que me faz gostar desse jogo, porque você começa a introduzir noções de estratégia para crianças nessa faixa etária. O meu número 2 aqui nesse Top Dice é o Rippo. E deu 3 aqui no Top Dice para o A Torre Encantada, um jogo lançado aqui no Brasil pela Devir. A Torre Encantada é um jogo muito bonito, que ele vem em uma latinha bem estilosa. Você monta o tabuleiro e é basicamente um caminho que os jogadores têm que tentar achar pistas de onde está uma chave. Essa chave é a que vai tentar liberar a princesa que está presa numa torre encantada. É um jogo semi-cooperativo. Um dos jogadores faz o papel do mago que prendeu a princesa na torre. Ele que esconde a chave entre os 12 locais que podem estar a chave no tabuleiro. E os outros jogadores têm que chegar até essa chave antes que o mago chegue nela também. Então é basicamente uma corrida. Os jogadores têm que correr e chegar no lugar antes que o mago chegue na chave. Porém, só o mago sabe onde está a chave. Então isso pode dificultar um pouquinho. Tem 5 lugares para poder colocar a chave. E eles têm 5 possibilidades de pegar a chave. Caso os jogadores não consigam achar a chave antes que o mago consiga, o mago vai ganhar. Se eles conseguirem achar a chave e conseguirem colocar na fechadura correta, eles liberam a princesa e vencem a partida. Meu número 3 aqui nesse top dice é o A Torre Encantada. E deu 4 aqui nesse top dice para o Fazendinha, jogo lançado no Brasil pela Adoleta Jogos. É um jogo que eu também gosto bastante porque você também começa a introduzir noções de estratégia básica para as crianças. Também teve review recentemente aqui no canal. E é um jogo em que os jogadores têm que montar a sua fazenda. Eles vão colocando tiles, montando a fazenda e o objetivo do jogo é fazer mais pontos que os adversários, criando cercas em volta do milho. Então eles têm que cercar totalmente o milho. Se eles fizerem isso, eles vão ganhar pontos pela quantidade de milhos que tem lá dentro da cerca. E também eles vão fazer pontos pela quantidade de animais que eles tiverem na fazenda ao final do jogo. Porém, existe um lobo que vai afugentar esses animais caso eles não estejam cercados. Então o jogador também tem que tomar algumas decisões. Quando é que eu vou pegar o animal? Se sair já duas vezes o lobo daquele animal, eles podem pegar o animal e colocar em qualquer lugar da fazenda porque o lobo não vai mais aparecer. Ou vou precisar cercar os lugares onde estão os animais para protegê-los do lobo. Então tem algumas decisões bem interessantes a serem tomadas. Meu número 4 aqui nesse Top Dice é o Fazendinha. E deu 5 aqui nesse Top Dice para um jogo que é indicado para mais de 6 anos, mas acho que as crianças conseguem jogar bem tranquilamente, que é o Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Esse jogo que é um best-seller, um dos mais vendidos pela Paper Games. Ela que lançou o Taco Gato aqui no Brasil, inclusive com outras versões também. O Taco Gato é um jogo bem interessante, tem essas cartas, né? Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Os jogadores vão se revezando, jogando as cartas na mesa e falando em voz alta qual é aquela carta que eles deveriam ter jogado. Ele tem uma sequência, então o primeiro jogador vai falar Taco, o segundo gato, o terceiro cabra, o quarto queijo, o quinto pizza e assim por diante. Quando houver uma coincidência entre a palavra falada e a carta jogada, todo mundo tem que bater nas cartas que estão no centro da mesa. O último a bater vai pegar todas as cartas e o objetivo do jogo é você se livrar das cartas. Tem também três cartas especiais que você sempre vai bater, mas tem que fazer um gesto antes, que são o gorila, a marmota e o narval. O gorila antes de bater, você tem que bater com as mãos fechadas no peito. A marmota antes de bater, você tem que bater com as mãos fechadas na mesa. E o narval antes de bater, você tem que bater uma palma sobre a sua cabeça. Meu número 5 aqui nesse Top Dice é o Taco Gato Cabra Queijo Pizza. E deu seis aqui nesse Top Dice para o Capitão Silver, um jogo lançado aqui no Brasil pela Calamity Games. É um jogo bem interessante, também tem review aí no canal, vocês estão vendo imagens do review. Os jogadores são piratas, cada um tem um barco e eles ao mesmo tempo, um jogo que tem ação simultânea, todos os jogadores ao mesmo tempo tem um saquinho com peças que remetem a piratas. Tem aquele leme do navio, vai ter um mapa, vai ter uma garrafa, um papagaio, um canhão e assim por diante. E eles tem que colocar as mãos dentro desses saquinhos e remover uma peça e depois colocar essa peça no tabuleiro. Só que às vezes ela não vai encaixar, ela tem que encaixar em uma das colunas na ordem correta. Caso ela não encaixe, essa peça vai sair do jogo e após uma das colunas ser totalmente fechada, os jogadores pontuam, eles vão pegar essas peças que foram colocadas no tabuleiro, vão verificar quais são as recompensas que eles vão ganhar entre moedas e andar com o seu próprio barco. E ao final de três rodadas, quem tiver mais ouro é o vencedor. O meu número 6 aqui nesse Top Dice é o Capitão Silver. Esse então foi o Top Dice de jogos para crianças com 5 a 6 anos, espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham interesse em comprar algum desses jogos, compre-os na Amazon.com clicando nos links que estão na descrição desse vídeo. A compra através desse vídeo ajuda o canal a se manter sem gastar um real a mais por isso. E não se esqueça de deixar aí nos comentários quais desses jogos é o seu preferido ou qual jogo que você incluiria nessa lista e que não está nela. E se você gosta do canal, considere apoiá-lo no Catarse. Há planos de 5, 10 e 15 reais mensais que geram recompensas que vão desde a participação num grupo de WhatsApp comigo e com os demais assinantes, bem como a participação de sorteios mensais e etc. O link para deixar o apoio está na descrição desse vídeo e caso você não possa, não há problema algum, você sempre me ajuda com os 3 C's, curtindo, compartilhando, comentando esse vídeo. O fato é que o dado de tabuleiro é e sempre será gratuito. Então é isso fãs de Podgames, até o próximo Dados do Tabuleiro.